Bom dia! Ah! Chegou! Ah, essa irresponsável chegou! Tá pensando o que? Que vai trabalhar aqui depois do que você fez comigo? Você tá pensando o que? Sou irresponsável! Olha, cremiuda, você, patroa nenhuma, merece uma funcionária desse seu tipo, sabia? Olha, cremiuda, você... Já acabou? Não, eu nem comecei ainda, eu nem comecei ainda. Cremilda, você não gosta de mim? Você não gosta da sua patroa? Você não dá valor pra sua patroa? Você sabia? Olha como ela é metida, ignorante. Chega, 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 chega. Já falou bastante. Eu é que não queria mais trabalhar com a senhora. Eu é que não queria mais trabalhar com a senhora. Pra mim, ó, tanto faz. A senhora é que se vire aí. Tchau. Mas, cremiuda, você não vai me dar uma satisfação do que você fez? Por que você fez? Ela nem merece. Nem merece que eu tenha explicação, sabia? Mas eu ouvi toda a conversa que a senhora teve com a Rebeca aquele dia. Estamos... Que roupa? Do cloro? É, do tanque, do tanque lá, da roupa, do cloro que caiu na roupa. Eu ouvi tudo. Eu ouvi meu celular, eu esqueci meu celular, voltei e ouvi. Fiz, fiz de propósito, sim. Porque a senhora é maldosa, traiçoeira, desleal, negativa, mau caráter, sem caráter. Seu caráter é duvidoso. Sua mequetrefe. É duro trabalhar com uma patroa como a senhora. Quero ver, quero ver quem vai aguentar. Porque aqui a gente mata um leão por dia pra aguentar as suas tramóias. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É só isso. É só isso que eu queria falar. Não pensa que eu vou ficar com dó de você não. Vai voltar aqui só pra acertar as suas contas, ignorante.